Música Moça, você me pergunta, não sei responder Por isso eu fico aqui parado, sem saber por quê Eu que sempre fui valente, forte, sangue quente Não sentia dor Moça, eu tô sofrendo Tô aqui morrendo Por um grande amor Moça, tô meio sem jeito de me declarar Por isso eu fico aqui calado, sem poder falar Falar de todos os segredos Mas moça, eu tenho medo do meu desengano Que Deus abençoe Moça, me perdoe Mas é você que eu amo Tá no ar, tá no meu olhar No sol, na luz do luar Tá no meu sorriso Tá na cor, no beijo do beija-flor Tá nas mãos de Deus É tudo que eu preciso Asas livres Voando até o seu coração Moça, tô meio sem jeito de me declarar Por isso eu fico aqui calado Por isso eu fico aqui calado, sem poder falar Falar de todos os segredos Moça, moça, eu tenho medo do meu desengano Que Deus abençoe Moça, me perdoe Mas é você que eu amo Tá no ar, tá no meu olhar No sol, na luz do luar Tá no meu sorriso Tá na cor, no beijo do beija-flor Tá nas mãos de Deus É tudo que eu preciso Tá no ar, tá no meu sorriso No sol, na luz do luar Tá no meu sorriso Tá na cor, no beijo do beija-flor Tá nas mãos de Deus É tudo que eu preciso Quando acordar de manhã E tomar seu café Sozinha Pergunte pra sua tristeza Se ela também é minha Escreve meu nome com a ponta do dedo Nas sobras de pão sobre a mesa Acendo cigarro Acendo cigarro, dispensa o café E pense na minha tristeza Quando eu acordar de manhã E tomar meu café Na rua Pergunto pra minha tristeza Se ela também é sua Amigos perguntam Amigos perguntam como eu estou Se a gente ainda não se viu Brincam comigo e dizem que estou Com cara de quem não dormir Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Quando acordar de manhã E tomar seu café Sozinha Pergunte pra sua tristeza Se ela também É minha Escreve meu nome Com a ponta do dedo Nas sobras de pão Sobre a mesa Acendo o cigarro Dispensa o café E pense na minha tristeza Quando eu acordar de manhã E tomar meu café Na rua Pergunto pra minha tristeza Se ela também Se ela também É sua Amigos perguntam Como eu estou Se a gente ainda não se viu Brincam comigo E dizem que estou Com cara de quem não dormir Não ligo pra ela Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Viva aí Nunca mais Eu quero pensar em você E deixe em paz E deixe em paz Não, hoje não O amor que um dia te dei Me fez muito mal Me fez muito mal O que é tarde Pra descobrir um amor De verdade Alguém assim começou E esse nosso amor Virá com tanta luz Quando amanhecer O sol vai trazer Eu anjo azul Vira e mexe Mexe em você Vai, foi demais Não quero gostar de ninguém Já sei o final Eu só me dou na Eu só me dou pra quem nunca gosta de mim Já sei o final É sempre igual Nunca é tarde O sol vai trazer Eu anjo azul 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 Diga, diga que eu preciso entrar Diga que eu preciso entrar Quero te ver mais uma vez Ou será que eu tenho que escalar no décimo terceiro andar Chegar aí daqui um mês Eu tô me acabando na saudade E a minha felicidade está nas mãos desse porteiro Ele deve estar me ignorando E me ver aqui chamando por você o dia inteiro Ele deve estar me ignorando E me ver aqui chamando por você o dia inteiro Será que ele não foi com a minha cara? Ou é apaixonado por você? Alguma coisa está me acontecendo Não sou como é, mas quero ver pra crer Daqui não saiu e ninguém me tira Eu vou ficar gritando aqui na rua O prêmio vai saber quem sou Se é seu escândalo de amor Se der polícia a culpa é sua O prêmio inteiro vai saber quem sou Sou seu escândalo de amor Se der polícia a culpa é sua Peça pro porteiro aliviar Diga que eu preciso entrar Quero te ver mais uma vez Ou será que eu tenho que escalar O décimo terceiro andar Só chegar aí daqui um mês Eu tô me acabando na saudade E a minha felicidade está nas mãos desse porteiro Ele deve estar me ignorando Ele deve estar me ignorando E me ver aqui chamando por você o dia inteiro Ele deve estar me ignorando E me ver aqui chamando por você o dia inteiro Será que ele não foi com a minha cara? Ou é apaixonado por você? Alguma coisa está me escondendo Não sou tão... Quero ver pra crer Daqui não saio e ninguém me tira Eu vou ficar gritando aqui na rua O prêmio inteiro vai saber quem sou Sou seu escândalo de amor Se der polícia a culpa é sua O prêmio inteiro vai saber quem sou Se seu escândalo de amor Se der polícia a culpa é sua É paixão Cachoeira ao vivo A rocha Cheia a noite inteira Amanheci chorando A falta de você Está quase me matando Aquele olhar meigo Brilhou em minha frente E de repente Me conquistou E você me dominou Você se for Levou a minha paz Me deixou sozinho Me passou pra trás Olha amor Tenho outro em seu lugar Minha paz voltou pra mim E você não quero mais Você fez o que quis comigo Mas eu fiquei sabendo Que sofrer de amor Só me deixa feliz Você fez o que quis comigo Mas eu fiquei sabendo Que sofrer de amor Só me deixa feliz Aquele olhar meigo Brilhou em minha frente E de repente E de repente Me conquistou Você me dominou Você se for Levou a minha paz Me deixou sozinho Me deixou sozinho Me passou pra trás Olha amor Em outro em seu lugar Minha paz voltou pra mim E você não quero mais E você não quero mais Você fez o que quis comigo Mas eu fiquei sabendo Que sofrer de amor Só me deixa feliz Você fez o que quis comigo Você fez o que quis comigo Mas eu fiquei sabendo Que sofrer de amor Só me deixa feliz Asas livres Asas livres Eu fiquei Quando me deixou Estou com frio E preciso desse amor Seu amor é o sol Sem ele eu não vivo Vem amor Tu és meu paraíso Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Chorando eu fiquei Chorando eu fiquei Quando me deixou Estou com frio E preciso desse amor Seu amor é o sol Seu amor é o sol Sem ele eu não vivo Vem amor Tu és meu paraíso Eu parei de viver Não vivo sem você Não vivo sem você Não vivo sem você Fica comigo Amigo Agora é só parar pra pensar E se preparar E se preparar para amar A vida é assim A vida é assim Você sempre fez os meus sonhos E sempre soube dos meus segredos Isso já faz tanto tempo E eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração O meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi o seu diário arrancada Foi um sonho e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar Quero arrancar Quero arrancar Essa página Da minha vida Vira e mexe Mexendo com você Você sempre fez os meus sonhos E sempre soube dos meus segredos Isso já faz tanto tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Mais uma página E põe o seu diário arrancada Foi um sonho e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar Essa página Da minha vida Eu quero arrancar Essa página Da minha vida Eu quero arrancar Essa página Da minha vida É paixão demais Depois de tanto tempo sem te ver De novo cara a cara Com você Nem sei como começar Tenho tanto pra dizer Dizer que o meu amor está Cada vez maior Dizer que sem você Só tem tristeza ao meu redor A sua ausência A sua ausência me deixou Aqui de peito aberto Hoje eu sei Que a minha vida é aquele livro Que eu não puse ler Joguei no jogo Joguei no jogo do amor Eu pra quem pra ver No fim da história acabei Ficando sem você Sem você Não tem amor De madrugada Não tem chamego Luz apagada Não tem leção Cama amassada Sem você Sem essa de Cantar pra lua Eu sou mais um Homem de rua Estou morrendo A culpa é sua Hoje eu sei Que a minha vida é aquele livro Que eu não puse ler Joguei no jogo Joguei no jogo do amor Eu pra quem pra ver No fim da história acabei Ficando sem você Sem você Não tem amor De madrugada Não tem chamego Luz apagada Não tem leção Cama amassada Sem você Sem essa de Cantar pra lua Eu sou mais um Eu sou mais um Homem de rua Estou morrendo A culpa é sua Sem você Não tem amor De madrugada Não tem chamego Luz apagada Não tem leção Cama amassada Sem você Sem essa de Cantar pra lua Eu sou mais um Homem de rua Estou morrendo A culpa é sua É sua Vamos lembrar o César aqui Bem antigo Mas bem apaixonado Música 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 Espero ter você De novo aqui Sentir o teu calor Bem perto de mim Eu quero acordar Do seu lado E estar Eu quero é ser Feliz Espero ter você De novo aqui Sentir o teu calor Bem perto de mim Eu quero acordar Do seu lado E estar Eu quero é ser Feliz Estou carente Estou carente Vem logo me ver Porque meu coração Só chama você Você Seu corpo quente Já me entregou Amor Amor Sem você A vida é tão ruim Vou falar ao mundo Que eu te quero Mesmo assim Eu estou apaixonado Quero o seu amor Sei que nada mais importa Ao abrir a porta Do seu coração Eu quero é viver contigo E morrer de paixão Sei que nada mais importa Ao abrir a porta Ao abrir a porta Do seu coração Eu quero é viver contigo E morrer de paixão Vira e mexe Mexendo com você Espero ter você De novo Aqui Sentir o teu calor Bem perto de mim Eu quero acordar Do seu lado E estar Eu quero é ser Feliz Estou carente Vem logo me ver Por que meu coração Só chama você Você Seu corpo quente Já me entregou Amor Amor Sem você A vida é tão ruim Vou falar ao mundo Que eu te quero Mesmo assim Eu estou apaixonado Quero o seu amor Sei que nada mais importa Ao abrir a porta Do seu coração Eu quero é viver contigo E morrer de paixão Sei que nada mais importa Ao abrir a porta do seu coração Eu quero é viver contigo E morrer de paixão Eu quero é viver contigo E morrer de paixão Quando amor nos acontece Vai de tudo e estremece Desse coração que dói Você foi fundo no peito Fez de tudo e deu um jeito Me fez sonhar contigo a sós Te amei com muita força Te tratei como uma louça Vaso fácil de quebrar Seu carinho foi bastante Foi como sonhei bem antes E é gostoso relembrar Você sentiu pela primeira vez O gosto doce de um amor que fez Me fez sentir como na primeira vez Fez recordar de tudo outra vez Te amei com muita força Te tratei como uma louça Faz o passo de quebrar Faz o passo de quebrar Faz o passo de quebrar Na primeira vez Fez recordar de tudo outra vez Você sentiu pela primeira vez O gosto doce de um amor que fez O gosto doce de um amor que fez Me fez sentir como na primeira vez Fez recordar de tudo outra vez Fez recordar de tudo outra vez Josafa, a nova paixão do Brasil Tudo que faço e que não faço É por amor por você Mais do que eu ninguém ama Duvido e pago pra ver Se eu sou louco É muito pouco Na frente desta paixão Venho de lá da saudade Eu venho da solidão Cadê minha estrela Do brilho encantado Meu sonho dourado Vem logo acender Cadê o seu corpo Que eu tanto preciso Cadê seu sorriso Cadê meu amor, minha vida Cadê você? Cadê meu amor, minha vida Se eu sou louco É muito pouco Na frente desta paixão Venho de lá da saudade Eu venho da solidão Cadê minha estrela Estrela Do brilho encantado Meu sonho dourado Meu sonho dourado Cadê minha estrela Cadê minha estrela Cadê minha vida Cadê você? Cadê minha estrela Cadê minha estrela Canê? Cadê minha estrela Viajes, entre as regras Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou caminhar por uma estrada que eu ainda não conheço. Pra desvendar e conhecer você eu pago qualquer preço. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pouco juízo, falta de conselhos, muita vaidade Dispensando tantas oportunidades Hoje você vive sozinha e carente Segunda chance, depois dessa idade é um presente raro O mundo não poupa, o tempo cobra caro Não perdoa juros, nem dá prazo a gente Pouco juízo Falta de conselhos, muitas vaidades Dispensando tantas oportunidades Hoje você vive sozinha e carente Segunda chance, depois dessa idade é um presente raro O mundo não poupa, o tempo cobra caro Não perdoa juros, nem dá prazo a gente Segunda chance, depois dessa idade é um presente raro O mundo não poupa, o tempo cobra caro Não perdoa juros, nem dá prazo a gente Você diz que não precisa Viver sonhando tanto Que vivo a fazer demais por você Diz que não precisa A cada vez que canto Uma canção A mais Pra você Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Ah, 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 ah Tem que ser assim Esse é o meu coração Não diga não precisa Ah, 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 ah Eu já sonhei com a vida Agora vivo o sonho Mas viver ou sonhar Com você Tudo faz Não diga não precisa Eu digo que é preciso A gente se amar Demais Nada mais Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Ah, 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 ah Tem que ser assim Esse é o meu coração Não diga não precisa Ah, ah, ah Eu já sonhei com a vida Agora vivo o sonho Mas viver ou sonhar Com você Tanto faz Não diga não precisa Ah, 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 ah Eu digo que é preciso A gente se amar Demais Nada mais Nada mais Nada mais Mas tem que ser assim É ser de coração Não diga não precisa Ah, 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 ah Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Ah, 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 ah Tem que ser assim Tem que ser de coração Não diga não precisa Ah, 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 ah Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Ah, 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 ah Ouvindo essa música Eu conheci um alguém Vejando seus lindos lábios Me apaixonei Anos felizes vivemos Mas tudo acabou Partiu e ficou A saudade De um grande amor Não toque essa música Que eu não posso ouvir Porque ela recorda Triste um amor que perdi Dizem que o homem não chora Quando sente saudade Mas na verdade Essa música Fere O meu coração Sei quando essa canção Ela ouve e toca Mesmo nos braços Curte um outro Vibrando no amor Recordará nossos filhos E o lar que foi seu Então vai chorar De saudades Assim como eu Não toque essa música Que eu não posso ouvir Porque ela recorda Triste um amor que perdi Dizem que o homem não chora Quando sente saudade Dizem que o homem não chora Quando sente saudade Quando sente saudade Mas na verdade Essa música Fere O meu coração Não toque essa música Não toque essa música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto